Fala galera, chegando com uma informação importante aqui no canal, nos últimos dias aí, uma das perguntas que eu mais escutei ou que eu li ou que me mandaram em todas as redes sociais possíveis aqui também no canal do YouTube é Samuel, fale sobre o Cássio, o Cássio vai vir para o Cruzeiro, goleiro do Corinthians? Enfim, eu busquei algumas informações nos últimos dias, aliás, essa história do Cássio, até o jornalista Gabriel Sá, ele tinha me mandado há um tempo, antes até de vazar isso, sobre o interesse do Cruzeiro, mas a informação veio primeiramente por parte do Everton Guimarães e outros colegas foram buscando também informação, ontem à noite, por exemplo, o André Hernan falou sobre esta conversa que vai avançando entre Cruzeiro e Cássio e eu fui buscar mais algumas informações e o interesse realmente é real, existe uma conversa do Cruzeiro, através aí do Alexandre Matos, senhor do futebol, com o staff do Cássio, as partes elas tratam isso com muita cautela, porque o Cássio é um ídolo na história do Corinthians, não vem bem a verdade, acabou frequentando a reserva nos últimos jogos, o Carlos Miguel foi o titular e está muito bem, inclusive, lá no Corinthians, o Cássio tem contrato até o final da temporada e ele escuta, sim, essa oferta do Cruzeiro e o principal entrave neste momento é a liberação por parte do Corinthians, porque ele ainda tem contrato até o final da temporada, o Corinthians entende que é um ídolo da história do clube, um jogador importante e que uma saída neste meio de temporada não pode ser tão facilmente assim conquistada pela parte do goleiro e etc. mas o que acontece é, o Cruzeiro está mesmo disposto a oferecer um contrato de 3 anos ao Cássio, que é o desejo do atleta e um salário que é desejo do atleta também, um salário para patamar aí alto e o Cruzeiro está disposto a aceitar tudo isso, através dessa conversa do Alexandre Matos, o Cássio tem 36 anos, ele precisa retomar a sua boa forma e fazer valer um contrato de 3 temporadas, até os 39 anos do goleiro, o contrato aí começando a ideia do Cruzeiro é ter o Cássio no meio do ano, quando a janela se abre e eu vi até muita gente falando, ah, ele já jogou a Copa Sul-Americana, o regulamento diz o seguinte, se atuar na fase de grupos, ele pode atuar por mais um clube a partir do playoff, então estaria dentro do regulamento da Copa Sul-Americana e poderia vir e jogar normalmente, é fato que o Cruzeiro quer um goleiro, isso já está mais do que definido, e essas conversas entre Cruzeiro e Cássio, com o staff do jogador, elas começaram na semana passada, desde que quase o Alexandre Matos assumiu como senhor do futebol, essas conversas já se iniciaram e vão caminhando realmente para que o desfecho possa ser com o Cássio, deixando o Corinthians e vindo aqui para Belo Horizonte, não está fechada a negociação, tem essa conversa que vem acontecendo e até a abertura da janela, são dois meses ainda, um outro ponto, teria como acertar uma liberação um pouco antes da janela, para ele já começar os treinos, na Toca da Raposa 2, isso seria um feito interessante, para que o atleta, assim que a janela se abrisse, ele já tivesse mais adaptado, mas até agora nada disso está definido, enfim, entre Cruzeiro e Cássio, tem uma conversa muito positiva, de certa forma sim, avançada, agora, resta saber como serão os moldes deste negócio para que o Corinthians aceite liberar o atleta no meio do ano, se for ficar para o final do ano, aí acho que o mercado, ele pode até apresentar outras opções, mas o Cruzeiro quer para agora, um goleiro para chegar e assumir a condição de titular, você também não vai contratar um goleiro com a história do Cássio, para ele ser opção no banco aqui no Cruzeiro, isso para mim, pelo menos, está mais do que claro, mas enfim, pessoal, é o que eu tenho de informação, interesse real, conversas acontecendo já há um bom tempo, restando agora, conseguir a liberação do jogador junto ao Corinthians, para que ele venha para o Cruzeiro no meio do ano, contrato de três anos é a proposta do Cruzeiro, salário aí do patamar que ele recebe no Corinthians, é a informação que a gente tem, está falado, pessoal, um abraço, até a próxima, vamos que vamos!